curta o nosso vídeo e assista até o final pois... assista até o final, se não... nós estamos aqui nesse momento, lá dentro dos e tristes, para o enterro do nosso amigo peixe está aqui nessa caixa, o cadáver dele, o último peixe do aquário, finalmente... aquário dos sete mares? é, aquário dos sete mares, cumprindo o ciclo... não Miguel! depois nós temos que colocar essa terra toda de volta, certo? aqui pessoal, e a gente vai fazer os rituais ao lado, sempre que a gente quiser para o peixe ele está grudado pessoal, agora é hora de encerrar é hora de encomendar vai no céu dos peixes, onde tem água vai lá nesse céu adeus, adeus, adeus adeus até a próxima vez que você voltar, ele tentará de fumar uma alma... pera, agora eu... você sabe que os peixes... ele vai comprar uns peixes já já tem mais peixes daqui já já tem mais peixes daqui já já tem mais peixes daqui não sei, vem daí viu? os peixes daqui já tem mais peixes daqui não não os peixes já eram mas depois da terra eles foram despeçados não é isso é, eles morreram não é o peixe dele Eles morreram, aí eu tô com a sua pesquisa Então, pode falar pra sua pesquisa Olha, nós vamos ter esse porque eles morreram E eu tô com a sua parte deles Que eu gostava muito da maravilha Ah, é? Oxi! Ô, Thiago, eu quero conseguir É, agora você tá ligado atrás do que é Pra colocar de volta aí E aí, entrou a lenda hoje Deixa eu juntar aqui Depois desse momento fúnebre Tem que ter um momento de arrumação Arrumação da bagunça Bom, eu vou encerrar por aqui o vídeo Tem que ter um peixe, ele agora Está num lugar bem melhor do que aqui Então, olha, gente, ó Caramba, pra gente Pra mostrar mais peixes Pra vocês virem aqui Aqui no Pessoa Pesquisa e não Tem que ter um podcast É muito bom É muito bom Ah, meu Deus O nome É muito bom 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 Todo canal que eu inscrevi aqui não pode mais monetizar Foi? Aqui é Kits Isso é do youtube Kits A primeira coisa é que não é de nada A primeira coisa é que eu já fiz aqui É... eu estou muito desistido Dessas peixes Dessas peixes Dê um gosto bem Para eles ficaram no sol A gente da com a cofinha E aí ficaram no sol A gente da com a velha Tem 70 mil... Tem 70 mil... Tem 70 mil... Tem 70 mil de anos... Tem 70 mil... Tem 70 mil... Vai... Na parte da morte do peixe... É aqui na barra... Pra gente... Quem escorregar e quem cair perde, entendeu? Quem cair cai... Vai... Quem cair no chão cai... Isso tudo é depois da brincadeira... É... É... Lembra do vídeo... O peixe escorregou pela barra e morreu... É... Agora eu... Vai Miguel... Tô indo... É... Eu tô sem uma mão... É pra cair... Eu faleci... Quem cair no chão é o peixe... Galera! 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 Tem que cair no chão ou o peixe? Agora Miguel... Todo mundo é peixe... Galera! É sério... Ó... Agora... Eu vou gravar alguns vídeos... Porque eu não... Quase nunca vi... Tá aqui no canal de... Não... Miguel... Agora... O... 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 O negócio da bateria... O negócio da bateria... Já tá... Já tá vermelho... Então se você quer gravar... Grave logo... Uh... Uh... É aqui ó... Galera! É o Léo! Léo! Cuidado! Cuidado! Léo! Eita! Vem Léo! Não é você Léo não... É aquele Léo ali... Que ele ia chegando perto... E ia bater nele... Vem Miguel! Eu! Tica aíItando! T Bruce... Tentão aqui. Tentra aqui que eu giro! Uh! U... Bota o pé,mannímeSeco. Com fé, bota o pé! Tá rápido! Tentra aqui bourbon... Tudo쪽 gatão... Vomitar primeiro ganha... Que? Quem vomitar primeiro ganha. Quem não vomitar primeiro ganha. Quem vomitar primeiro ganha. Vomita! Vomita! Pessoal! Sério! Eu vou cair! Eu vou morrer, pessoal! Eu vou cagar! Eu quero parar! Liga! 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 Não! Se acontecer alguma coisa... Eu vou cair! Se acontecer alguma coisa... Se acontecer alguma coisa... Se acontecer alguma coisa... Pessoal! Pessoal! Não cuspia, Miguel! Sério! Vai bater em vocês mesmo se você cuspir! Eu vou pisar! Pessoal! 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 Não! Não, não vou meter! Mas eu saio! Perdi! Pessoal! Para você não ser cortada ao meio! Não. Agora para todo mundo. E eu vou me escurra aqui! Não! É todo mundo ali onde o meu pai escurra! Não! Eu não vou me meter nisso não! Para! Agora todo mundo tonto! Todo mundo tonto agora! Agora todo mundo tonto aqui! Vem, Miguel! Pessoal! Ninguém ficou tonto Essa parte ai não é feita para ninguém andar não Só alguém com a cadeira de rodas Bora, bora, eu vou girar Bom, eles estão ressascando demais Vou ajudar Miguel NÃO Agora eu vou tomar Pessoal Está bem louco É melhor do que antes A segunda partida Agora a gente vai perder